Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e já tá começa aqui terminando a pesquisa né a pesquisa aí para mais dois layers aqui de de pesquisa né mais dois layers de produção de pesquisa e de pesquisa e de mais um layer de construção vertical né que eu deixei fazendo aí no final do episódio passado tinha começado a fazer esse né e agora já tá fazendo ali as pesquisas do do Mecha e se eu não me engano acredito que até o final desse episódio a gente finaliza a pesquisa aqui de poder viajar para outros planetas né aqui ó um loco Mecha Sail que com esse aqui a gente consegue dar um rolê pelo pelo espaço vamos lá é agora que eu liberei deixa eu ver se eu já tenho aqui eu não tenho mas aqui ele fabrica rapidinho eu acho que eu já tenho os materiais na mão deixa eu ver vamos fazer aqui ó é preciso de dois aqui dois lá e mais dois para pesquisa rapidinho 40 segundos aí pronto já tem os laboratórios né deixa eu ver quanto eu tenho aqui de logística ó não tem mais nenhum desse aqui vamos fazer mais vou colocar para fazer 10 que ele faz de 20 em 20 né isso aqui ele faz mais rapidinho é um minuto ele tá fazendo 20 desse aqui mas ok a gente vai dar uma trabalhada nisso aqui nesse episódio tá a gente vai botar para fazer de maneira automática aí essas essas coisas que a gente usa muito principalmente a parte logística né aqui e também tentar já automatizar a fabricação de fábricas né quem fabrica os fabricadores né então hoje a gente vai vai dar uma olhada nessa parte ó liberei mais 240 mega joules né agora de queima de combustível então agora a minha bateria dobrou de tamanho né a bateria do meca aí tá o dobro do tamanho então armazena muito não é o dobro é praticamente o dobro né então vamos pegar ali mais um pouquinho de carro na verdade vamos colocar primeiro as pesquisas aqui em cima olha lá 12 altura que já tá essa bagaça aqui devagarzinho a torre vai subindo devagarzinho a torre chega lá trazer para cá agora e aí mais dois na pesquisa azul e mais dois não de faz de fato a pesquisa né então no episódio passado é a gente viu que é o hidrogênio já tinha regado né não não daria essa produção aqui tá muito pouco para hidrogênio então que eu vou fazer eu vou construir mais quatro assembler é sempre não desculpa mais quatro refinaria de petróleo então é uma duas três quatro é exatamente o que eu posso construir no momento e eu vou fazer algumas alterações aqui que eu acho que cabe um splitter aqui ó eu tenho splitter na mão não não tem então vamos fazer aqui alguns splitter também vamos fazer um dois três quatro ele pegar mais material já volta aí beleza já tem os materiais já vamos lá que eu vou fazer eu acredito que caiba um splitter aqui porque o splitter encaixaria aqui ó então acho que dá sim para colocar então vamos fazer um teste aqui ó vou tirar isso aqui tira isso aqui e aí eu vou meter um splitter aqui ó bonitão top cadê splitter aí mais exatamente como eu esperava então agora vou plugar aqui é difícil dar o snap aqui né mas é o local ponto de inserção é aqui ó aí boa e daqui eu ponho para cá e daqui eu posso puxar para cá certo e aí agora eu tenho dividido aqui o meu petróleo bruto só falta colocar aqui para puxar de volta para lá para dentro pronto então agora com isso aqui eu meio que tenho já um projeto pronto aqui para só copiar e colar né então na verdade falta ainda um pouquinho de esteira aqui ó acho que aqui é o ideal é isso mesmo e aí para ficar por igual isso aqui eu tenho que puxar talvez essas esteiras acho que vai ser sempre falta um pouquinho mas vou deixar só assim ó para ficar por igual tá a ideia aqui é só deixar o negócio ficar por igual e aí que que eu vou fazer aqui agora sim agora eu tenho aqui um projeto pronto aqui para copiar e colar já tá no esquema tá com splitter tá tudo perfeito e eu quero escalar isso aqui para lá né olha lá o tanto de espaço que eu tenho livre para escalar aqui a produção de petróleo e hidrogênio que o hidrogênio já foi ó já arregou já aqui ó não não deu conta tá então eu vou começar aqui primeiro acertando o terreno né eu preciso de que é preciso que essa área aqui diminuir aqui o tamanho tá com um já ataca com o primeiro acertar que o terreno aqui para que eu possa construir nessa área aqui ó lá né não dá para construir dentro d'água infelizmente não sei porque que ele já não gastam se tem o terreno na mão sempre que ele já não gasta né para ela fazer então a primeira parte aqui já é o suficiente ó dá aquele control c bonito né o snap da 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 para você gravar sua blueprint sempre é não é sempre no cruzamento tá é sempre no cruzamento do grid nunca é dentro do quadrado sempre é na nas intersecções aqui é sempre na junção então se eu for copiar essa blueprint aqui eu começo daqui ó lá tá vendo ela sempre pega ó tá vendo ela sempre pega na junção se eu clicar aqui no meio ó tá vendo não adianta nada ela vai sempre para a junção dos quadrados ó então já pega a partir dessa aqui tá e vamos copiar ela até aqui ó essa vai ser nossa cópia assim e aí vamos dar um use now né e ela vai colar será que dá para colar aqui não não dá tá vendo colide com outro objeto então a gente vai dar um espacinho é bom que dá para passar outras coisas aqui no meio ó já começou a construção tá aí agora aqui a gente só ajeita as esteiras coloca aqui coloca aqui e coloca aqui ó pronto perfeito e faltou eletricidade né então quando copiar a próxima a gente já copia com essa antena aqui ó uma antena aqui e uma antena aqui nessa outra ponta para quando a gente copiar as antenas de transmissão aqui são o nosso ponto de de cópia perfeito deixa eu ver como é que tá minha produção aqui eu tô produzindo tá o que que acontece alguns episódios atrás eu comentei a respeito da da produção do petróleo bruto né que ela vai caindo com o tempo e tal aquela história toda né reparem que o meu posto de petróleo aqui ele já tá com 3,1 tá isso é de fato um problema não não é considerando a quantidade de postos de petróleo que tem no planeta se tivesse só um posto de petróleo e uma grande reserva dentro dele beleza ok mas aqui não aqui você tem vários postos tá vendo com várias produções diferentes então para você manter isso de alguma maneira é mais tranquila que que você faz você só vai colocando os extratores né deixa eu ver se eu tenho aqui alguns já feitos é já tenho quatro você só vai colocando os extratores assim ó vou colocar virado para lá que aí eu puxo por aqui né isso então vai um aqui aí vai um aqui aí vai um é tem uma antena aqui me atrapalhando aqui deixa eu ver se eu consigo tirar daqui aí pronto e aí vai um aqui e vai faltar energia em quase tudo poste aqui um poste aqui e esse aqui também um poste beleza fazer mais uns postes aqui pronto é eu tenho mais uma extratora tem mais um posto de petróleo aqui perto tem um aqui mais um posto aqui mas eu tô dando uma piscada aí na eletricidade calma que a gente já vai dar um jeito nisso aí provavelmente eu vou aumentar essa blueprint com mais geradores acho que eu vou fazer mais dois geradores para cada blueprint dessa 234 porque no caso aqui eu tenho duas né aí seriam quatro geradores isso mesmo então acho que eu vou fazer isso aqui ó e aí eu passo pela frente do gerador aqui não cabe né é assim não vai acabar que eu colocava um outro mas é melhor passar esteira mesmo então vou colocar os dois aqui na mesma sequência um ao lado do outro pode ser coladinho porque não vai ter entre eles e assim a ideia é essa aqui ó isso aqui vai ser a blueprint aí é nice e aí para parar de dar esses esses pico energético vou puxar aquela e acabou esteira ó calma a gente vai mexer com isso um dois três quatro quatro ok eu vou precisar de mais esteira na verdade né mais que esses quatro aí eu coloquei pegar mais material aí beleza e agora que a gente faz a gente só vai plugando essas produções uma na outra né e leva tudo lá para cima de volta então eu primeiro passar aqui é do petróleo que é mais importante né ela vai vir por aqui ó tá então a blueprint quando ela for copiada ela vai vir por aqui ó então ela vai chegar até esse ponto tá aí aqui ela vai começar já puxar o petróleo para dentro para já iniciar a produção então dessa maneira aqui eu já vou mitigando o gasto energético de tudo isso eu já vou mitigando nesses dois geradores aqui tá então aqui também um sorte aqui e um sorte aqui aí que beleza agora meu meu ganho energético aqui já vai né estabilizar aqui tava dando uns picos né tava dando umas falhas mas agora agora já tô com uma sobra aí de mais ou menos 25% é do meu da minha geração energética né então a ideia é exatamente isso a ideia é de fato escalar isso aqui tá então não tem limite tá eu vou dar quer dizer tem limite sim desculpa eu vou dar eu posso até dar volta no planeta fazer com que encoste essa produção uma na outra mas eu acredito que não vai ser necessário tá então vamos só puxar aqui mais um pouquinho vocês viram mas eu já tô escalando a coisa toda aqui nessa aí pra quem tá prestando atenção aí o negócio aqui tá ficando bonito puxa aqui pegar um pouquinho disso pode ver que eu tô tentando subir o solo aqui ó mas eu não tô conseguindo porque tá faltando solo aí que você faz você vai buscar em outro lugar tá você vai por exemplo numa área tipo essa aqui ó e aí você abaixa o solo e aí você vai ganhando o solo porque tá baixando tá só aí nas áreas verdes aqui que você já ganha solo tá só de você colocar na área verde aqui já ganhou ela ganhei 11k de solo tá você pode tirar solo de outros planetas tá sendo obrigado a usar o mesmo solo do planeta que você tá puxar aqui assim tá e aqui a gente já tem mais uma blueprint para copiar e colar aqui ó ó tá essa aqui a gente já pode talvez até salvar eu não acho que eu vou fazer mais alguma mudança nela não tá então vamos copiar ela partir desse ponto aqui e ela vai até aquela antena lá ó assim tá vou salvar essa aqui ela só vou como qual que é essa que que é essa aqui a essa aqui eu que sei o que que é que eu entrei no save antigo isso aqui eu entrei no save antigo até deletar isso aqui que não serve para nada aí e essa aqui eu vou mudar o nome dela onde é que eu mudo o nome dela aqui o nome dela aqui é hidrogênio mais petróleo esse aqui é a minha a minha base eu vou usar ela para ir escalando conforme for tendo necessidade de hidrogênio tá então vamos salvar ela aqui save e agora eu posso simplesmente usar ela né dou dois cliques nela ali ó lá e dou uma escalada nela aqui vai faltar alguns itens vamos colocar já puxando petróleo para cá esse vem para cá este vem para cá e este vem para cá faltou alguns itens ali vai falar para mim que tá faltando é duas refinarias e um e um gerador tá me avisando ali a refinaria eu tô não falta uma refinar eu já tava fazendo então falta um gerador só ok liberei ali a pesquisa do meca sail né agora eu posso voar né mas voar agora realmente orbitar né da dois opa tá faltando coisa ainda a não tá produzindo agora se eu segurar o espaço aqui ó eu vou subindo subindo e se eu segurar o shift e pôr para frente eu entro no modo sei eu né gasta bastante energia tá mas agora eu consigo orbitar o planeta e consigo né é transitar de maneira muito mais rápida né pelo pelo planeta de a volta inteira no planeta e aí aperto alto aqui para descer pronto só isso agora vamos puxar aqui nossas produções aqui que falta puxar ali para começar a armazenar petróleo de volta né é deixa eu fazer mais alguns armazenadores de líquido tá faltando fazer dá para fazer 10 aqui de uma vez que esse aqui faz rápido e ele é bem útil a gente acaba sempre usando puxar aqui ó puxar para cá e para onde que ele vai entrar ele vai entrar aqui ó então puxa para cá e para cá assim né aí aqui eu sempre paro com dois de distância né né do aquele subidinha aqui aqui eu não vou descer de volta porque porque não tem necessidade tá posso passar aqui alto aqui em todos aqui ó não tem problema tem porque eu descer de novo tá só tá faltando esteira né pelo visto fazer aqui mais 10 aí tá vendo que que você tem que ter uma produção é de esteiras de sorters é por caso disso então eu trago essa esteira até aqui agora e daqui eu entro com ei peraí foi perto demais agora sim daqui eu que eu trago ela para cá lá pronto aí eu já vou trazer a minha produção de petróleo agora toda para um lugar só aonde ela vai receber o tratamento ali do borrifador essa aqui tem que puxar essa aqui também ainda né essa aqui preciso pular aqui precisar não precisa né mas já que começou faz logo puxa aqui engata aqui e engata aqui bonito como é que tá minha energia do meca já tá zerando ali ó vamos pegar um pouquinho de carvão pronto tá reabastecido tem bastante carvão faltou esse cara aqui né faltou levar para lá também essa produção aqui só que é porque esse aqui vai ser meio complicado eu levar ele junto com aqueles ele pode passar por aqui ó e aí engata é passar por aqui faz assim ó vem por aqui daqui ele sobe tira dois e vem por aqui certinho tem até o espaço para passar ali e aquele engata junto com esse aqui ó eu volto a finalizar essa parte mas vamos lá terminar terminei aqui ó mais uma conquista né black box designer copiar e salvar uma blueprint é um ativamente né da sim esse aí inclusive é eu tô com falta de combustível vocês estão vendo ali que toda hora tá caindo ali o meu combustível né porque eu tô com uma queima maior agora eu tenho seis drones de construção né e esse cara aqui ele não dá conta ele não tá dando conta da da coisa toda então o que a gente pode fazer a gente pode passar já agora né para o próximo tipo de combustível né eu também posso usar o próprio petróleo né ele também tem uma queima que não é tão ruim mas ela porque ser só 30% de queima aí ela quebra as pernas né então não vale a pena usar esses combustíveis líquidos direto no meca né o ideal é que você utilize realmente combustíveis sólidos e de preferência os bastões energéticos né qual que é o primeiro bastão energético que a gente pode fazer no jogo é o de hidrogênio tá vamos dar uma olhada aqui nas pesquisas né eu poderia até liberar aqui mas mais velocidade dos drones de construção tem também aqui o meca deixa eu ver aqui que seria não vamos para as pesquisas não vai me atrapalhar muito eu ficar fazendo essas daqui depois eu libero essas daqui vamos para as tecnologias vamos lá eu preciso para liberar o rod de hidrogênio que é esse cara aqui ó eu preciso de 400 pesquisa vermelha então isso eu já tenho então vamos ativar tá liberar aqui já primeira fonte de pesquisa aqui é fora isso o x-ray cracking é interessante lembra que eu falei da qualidade uma forma de geração energética e também com x-ray cracking você pode puxar direto de um poço de petróleo e das refinarias você já faz a pesquisa vermelha tá porque a conversão do x-ray cracking exatamente transformar é uma partícula de petróleo e duas de hidrogênio em uma de grafite e três de hidrogênio tá então você tem um ganho muito maior de hidrogênio ao passo que você ainda ganha grafite então hidrogênio e grafite são matéria-prima para produção de pesquisa vermelha tá isso aqui vai ser uma pesquisa que logo mais a gente vai usar bastante tá mas por enquanto vamos nos ater aqui a produção desse cara aqui vamos já liberar aqui os motores é verdes né que a gente vai precisar deles para trabalhar com com o sorter mk3 que é esse cara aqui que a gente já tá já de olho nele já faz alguns episódios né é a pesquisa interplanetária né a logística interplanetária essa aqui na verdade é planetária né a logística planetária não adianta muito liberar agora porque você vê que ela requer ali o traster ó tá então não adianta eu fazer ela porque eu preciso dessa aqui antes ó que é esse aqui ó traster então vai milão aqui ó de pesquisa vermelha então vai com calma porque de qualquer maneira mesmo que você libere a logística planetária para construir esse cara aqui você precisa de 40 é titânio fora aquele rosinha ali ó que eu esqueci o nome mas ele tá aqui ó aquele rosinha é este aqui ó é isso aqui tá então é uma sequência de pesquisas que você precisa para liberar isso aqui tá então eu vou começar vamos lá então eu preciso desta eu preciso desta né e eu preciso do que mais e da própria pesquisa em si né e aí junto eu libero a esteira ali mk3 mas ela já precisa de motor azul e motor azul já começa a complicar né o último motor aí né já começa a complicar um pouco mais aí fora isso depois para a gente continuar a evolução a gente entra na pesquisa amarela né tem mais algumas outras pesquisas vermelhas aqui mas a gente entra na pesquisa amarela para fazer a pesquisa amarela a gente precisa desse cara aqui ó é acho que é esse aqui acho que é o cristal aqui o diamante ó liberei o fio rod aqui ó é de hidrogênio é esse cara aqui mesmo a gente precisa do diamante ó o proliferador mk2 também a gente pode liberar mas ele precisa de diamante então aquela é uma pesquisa depende da outra vendo como não dá para escapar não dá para fugir beleza por enquanto essas pesquisas são o suficiente deixa rolando aí agora que a gente tem uma grande entrada de petróleo bruto né de óleo bruto aqui a gente tem essa grande entrada aqui vamos escalar aqui também armazenamento dele já posso colocar mais dois aqui em cima do outro colocar mais dois nesse aqui também mais dois nesse aqui ó vamos escalar isso aqui ó hidrogênio já começou já a dar sinais aí de resistência já subiu ali a entrada do do hidrogênio vamos dar um pulinho aqui ó liberou o motor verde até que a gente precisava para dar uma continuidade ali no sorters mk3 e eu vou escalar mais uma vez a produção aqui né já começou as loucuras muda né devagarzinho a gente chega lá vamos lá deixa eu só liberar o espaço aqui ó tá vendo que a fundição a fundição não a fundação né a fundação era essencial aí para a gente dar continuidade nos projetos né porque aqui no planeta inicial tem pouca área de construção então se você não abusar aí da da fundação você fica muito travado acho que aqui é o suficiente né aí beleza tem uma escalada boa nesse episódio aqui na questão energética em vamos lá eu já tenho a blueprint pronta então eu dou um ctrl c aqui é busco minhas não peraí desculpa é ctrl v tá é não é ctrl c não ctrl v aí eu já busco a blueprint aqui direto já tá aqui hidrogênio mais petróleo dois clique nela já tá prontinho nem copiar e cola aqui ó ela me avisou que tá faltando é uma refinaria e dois é uma refinaria já tô fazendo só falta dois desse aqui ó um dois prontinho vamos lá vamos colar aqui agora todas as diferenças aqui que falta né no caso que eu posso fazer agora a próxima que eu vou fazer se eu for escalar bem ela que eu posso fazer eu posso copiar ela maior eu posso copiar ela com esse tamanho todo aqui lembrando que a quantidade de itens que você copia na sua blueprint depende do nível da sua pesquisa tá depende da pesquisa não é vou fazer minhas do print aqui vai ser gigantesco e vou copiar já obra o print aqui vou colar o print que eu que eu baixei aí na internet vai ser top não é tipo é você precisa ter os itens não é assim não tá vai com calma vai com calma vai devagar vamos lá vamos colar aqui as esteiras vai escalado aqui tá escalado aqui e tá escalado aqui né vai faltar alguma coisa deixa eu ver ela vai fazer os últimos dois ali mas os drones estão naquela trabalhadinha boa aqui ó ó o carvão tá queimando vamos lá vamos fazer esse rod de hidrogênio só que eu não quero fazer esse rod de hidrogênio de qualquer forma que que eu quero fazer eu quero já que ele venha já né é brabo né eu quero que ele venha com a queima decente eu posso fazer ele na mão esse rod de hidrogênio eu até posso tá vendo aqui ó se eu botar para fazer aqui é só pegar hidrogênio e eu posso fazer ele na mão eu vou ter uma produção boa dele tudo mais mas não custa nada eu já colocar ele para fazer de maneira automática né eu preciso é burrifar essa produção aqui não preciso tá não preciso porque eu só preciso burrifar o rod de hidrogênio né só precisaria fazer um esqueminha para burrifar o rod mesmo então para ele produzir mais energia então de fato aqui no começo aqui você não precisa tanto assim dele ele vai ser muito bom para a gente se caso a gente for fazer essas viagens interplanetárias já a partir do próximo episódio né mas aqui para a gente colocar já no robô para a gente começar a gente já pode começar já fazer dessa forma tá na mão direto e aí a gente só faz só a burrifada nele tá porque a única coisa que a gente vai conseguir burrifando os produtos dele vai ser alguns poucos a mais tá porque a gente vai usar isso aqui ó né que é o o minério de titânio né que a gente só consegue nesse planeta aqui quebrando pedra né aí nos outros planetas que tem em volta aqui vou apertar o ver aqui ó vocês vão perceber aqui que lá não é cola 4 lá a gente tem 13 milhões de titânio né e nesse aqui a cola um a gente tem 11 milhões de titânio tá só que no nosso planeta inicial aqui tem zero titânio e zero silício né então é por esse motivo aí que é meio complicado você trabalhar com as estações logísticas planetárias né porque vai titânio na fabricação dela vamos puxar aqui um pouquinho de hidrogênio pimba puxar aqui tá bom 200 tá bom põe aqui e vamos iniciar essa produção aqui manual aqui pode fazer de 10 em 10 sem problema ela não é tão tão demorada assim não a fabricação dele aqui vamos gastar todos esses minérios que eu tenho aqui acho que faltou alguma outra coisa foi hidrogênio que faltou achei que ia faltar o titânio só que gasta uma placa de titânio só tá para cada um ali ó receita ali ó 10 hidrogênio para uma placa de titânio tá por isso que foi o hidrogênio desse de uma vez assim pegar mais um pouquinho de hidrogênio aqui tá bom e fazer mais um pouquinho boa né e agora que que eu vou fazer aqui eu vou aproveitar que já tá um sistema aqui meio que pronto aqui é vamos colocar para fabricar um borrifador aqui certo eu tenho baús né ah legal não tenho baú e faz aqui 10 baús de uma vez aí assim cancelar esses aqui que ele vai fazer rapidinho com esses daqui ó que eu vou precisar dos baús e do e do proliferador ali é bom na verdade eu posso usar um baú só né eu faço uma ida e uma volta como aqui é é subida né eu posso utilizar essa área aqui e usar um baú só e aí eu colocaria os meus rodes de hidrogênio só para fazer essa borrifada né mas como eu falei o ideal é que já seja automática esse esse borrifamento aí aí beleza vamos lá então eu vou colocar aqui o rifador não fabriquei o que eu tinha fabricado pô tô maluco que eu não tinha espaço no inventário é isso acho que eu não tinha espaço no inventário pelo visto uma limpada aqui umas coisa aqui que eu não vou usar pô tem um minério de cobre aqui na mão ou aí é sacanagem marcelo aí você trolou grandão vem aqui põe para cá aí beleza pronto era só ter feito os rod de hidrogênio que tinha dado bom né e joga isso aqui para queima de combustível pronto aí joga o petróleo para queimar ali direto no meca agora sim proliferador ele não deixa eu plugar ele aqui em cima é isso mesmo aí é isso que eu quero eu quero ele aqui e aí que eu vou fazer é talvez nunca deixa eu limpar o chão acho que não cabe um baú aqui ó mas eu só queria usar mesmo espaço ali do proliferador então vou colocar esse baú aqui tá com muito perto dessa aqui ó é só fazer esse meio de campo aqui ó esse vem para cá é ficou muito perto droga aí pronto acho que agora sim esse vem para cá e esse traz de volta para cá ô meu filho mas tá difícil assim assim só para gente ter essa carga energética aumentada aí nos bastões ó tá vendo ele vai entrar vai sair aqui e vai entrar aqui deixa eu eu não sei se eu preciso é se ele vai puxar de volta deixa eu ver aqui no no filter eu quero só o bastão de hidrogênio só que ele tá puxando o que aqui já tá é eu achei que dava mas parece que não dá não ou ele tá puxando e todos aqui já estão vamos ver vou puxar tudo aqui para mão vamos ver é parece que todos ficaram eu vou jogar esses 30 aqui vamos ver o que acontece ó eu vou jogar esses 30 para lá é a impressão que dá é que tá entrando e saindo mesmo né essa impressão que eu tô tendo é achei que ia dar para fazer isso mas não dá não ela ele divide ó tá vendo o item que fica na frente é o que ele é o que ele joga para fora tá vendo agora misturou tudo aqui aí eu tenho impressão que deu uma bugada aqui porque eu tinha 30 que não tinha e agora todos tem ficou meio estranho ele tá me avisando que tá faltando uma blueprint aqui em cima tá entendi eu acho que quando passa da metade dos produtos burrifado eu acho que é isso quando passa da metade ele ele já considera que tá tudo burrifado é eu não consegui entender muito bem aqui mas aparentemente é isso mesmo tá aparentemente é quando passa da metade dos produtos do stack burrifado ele já considera que tá tudo burrifado pelo que eu entendi parece que é isso tá aí ele ele estaca ali em 30 né o o bastão de hidrogênio ali ele ele está aqui em 30 tá então não é sem não tá mas mesmo assim é um é um ganho energético muito mais alto tá se você olhar ali ó cada bastão tem 60 megajoules uma queima né no meca de agora burrifado de mais 237 por cento quase 238 né na verdade então é ele é bem forte né é bem forte e foi bufado né não lembra não esqueça o que foi bufado aqui ele era mais fraco ele tinha um ele tinha um ele tinha um defeito no projeto antigamente aí os desenvolvedores consertar é só chegar perto aqui que o robô já constrói lá o que falta ele tá indo construir na verdade faltou uma estação lá na isso vamos ver como é que tá minha carga energética tá tá vendo conforme eu vou escalando minha produção eu continuo ali perto dos 25 por cento de sobra energética então tá dando bom para caramba isso aqui fora a produção aqui na de petróleo e hidrogênio já tá saindo tudo borrifadinho tudo bonito perfeito aqui dentro também o hidrogênio já tá acumulando aqui ó já tem 600 e pouco então tá subindo né é exatamente o que eu queria todas as estações aqui estão produzindo então é exato é tudo que eu precisava e como eu vou ir para outro outro planeta provavelmente no próximo episódio eu acho que seria interessante fazer essa pesquisa aqui ó essa pesquisa aqui ó extração geotérmica né que é uma estrutura nova né então vou deixar ela pesquisando mas só para fazer ela eu preciso desse cara aqui antes né que são a parte ali do da refração na refração solar ali né então é vamos pesquisar isso aqui e depois a gente vai para pesquisa geotérmica e aí no próximo episódio já voltar com esse cara aqui liberado para gente poder e dá um rolê para fabricar ele eu preciso do motor azul então pera aí Marcelo você tá viajando motor azul tem que liberar também ó então primeiro motor azul então cancela o gerador e aí depois do motor azul aí sim você vai para extração geotérmica pronto aí agora a gente tem um objetivão já deu o seguinte é para não ficar muito extenso aqui o episódio vamos escalar mais uma vez a loucura começou a loucura escalar mais uma vez você já viram que eu já estou com a ideia de de né circular aqui o planeta com essas com esse esqueminha aqui né deixa eu pegar mão um pouco de matéria aqui para puxar aqui mais uma vez essa blueprint aqui e faltou material de novo aí pronto acho que aqui é o suficiente vamos lá control V já tá escolhida já ela ela vai plugar aqui aqui bimba faltando cinco coisas que são elas um splitter e quatro esteiras caramba faltou esteira no final das contas vamos fazer mais um splitter e mais uma talagada de esteira 60 pronto tá ótimo a gente pode construir as esteiras aqui e deu bom aí você me pergunta bom Marcelo não é exagero porque essa esteira sua aí que tá carregando o hidrogênio e o e o petróleo aí ela já tá ficando cheia lá já tá chega lá na ponta lá na frente lá ela já tá entupida já já não tá mais fazendo o que ela deveria fazer então é porque né gente já vai liberar esteira mk2 né liberando esteira mk2 aqui vai virar piada tá esse transporte aqui ó vai virar piada liberando esteira mk2 então não é à toa tá e quando liberar mk3 então aí aí esquece né aí só alegria só construir as últimas esteiras essa aqui pluga aqui esta pluga aqui essa aqui e essa aqui vem para cá pronto agora sim uma escalada boa nesse episódio tá isso aqui vai suprir a nossa demanda é inicial né energética vai suprir bem então tá tranquilo acredito que a partir desse ponto aqui as coisas comecem a desenvolver de uma maneira muito mais interessante para para a série né porque ficar né pingolando aqui pingolando ali né E aí agora só falta mesmo de fato como eu tô pensando fazendo a pesquisa agora do motor já do motor nível 3 né o motor azul aí a gente eu já tô pesquisando inclusive as esteiras mk3 e tal é talvez já automatizar no próximo episódio aí uma produção de esteiras mk3 só relembrar aqui de porque a gente automatiza logo de uma vez os mk3 né em vez de ficar vou fazer uma produção de esteirinha depois vou fazer uma produção de de mk2 não já vai direto para produção logo de uma vez da mk3 essa aqui só vai motor azul né mas a mk3 é a esteira mk3 ela vai o só vai motor verde desculpa essa aqui mas a mk3 ela vai motor azul né então em vez de ficar subindo na manhã a gente constrói rápido estabiliza a malha energética né já deixa a coisa toda funcionando e aí só faz uma fábrica só e deixa rolando produzir na mk3 né E aí quando precisa você só vai lá e pega né finalizar esse episódio por aqui esse aqui deu muito bom já copiamos aí várias blueprints aqui né de um negocinho pequeno de petróleo ali no início né deu uma acertada e depois só fomos escalando durante o episódio aí ficou no final assim né se a gente der uma olhada aqui pela parte superior aqui ó você vai notar que o pólo é aqui ó tá o pólo é aqui então a minha produção tá aqui então é possível que a gente faça esse giro aqui inteiro no planeta ó pelo visto não tem nada no caminho que me atrapalhe tá então talvez seja isso que vai acontecer pelo menos com essa parte aqui será que depois hidrogênio já não é mais tanto problema né que o hidrogênio é infinito entre aspas mas vocês entenderam né finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu so hoje e 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 Música